O livro, igual falo diretamente com Deus, sim, só que nós temos que viver o que está escrito nela, né? Temos que viver ela, amém? Graças a Deus, então por isso que é necessário, importante você estudá-la, você mergulhar dentro dela, você procurar tirar as dúvidas, né? Por isso que estamos aqui, se você tem dúvida, você escreve, por exemplo, no ao vivo, arroba.dinesport.com.br e você tira a sua dúvida aqui ao vivo, ou então você procura um pastor ali perto da sua casa, da sua cidade, ou então você vai até um padre, né? Mais importante, o que é você estudar? Por isso que aqui está dizendo o seguinte, ó, o estudo bíblico sempre será algo que determinará nossa conduta no relacionamento com Deus, não só em conhecê-lo, mas também para preservarmos nossa salvação nesses últimos dias, visto que muitas heresias têm surgido, mesmo no meio do evangélico, enganando até aos que servem a Deus, mas que não desfrutam de um conhecimento bíblico maior. Então, há necessidade sim de se estudar a Bíblia, há necessidade sim de formar muitas vezes grupos, né? Na sua escola, no seu bairro, até mesmo às vezes dentro da igreja, né? Formar grupos para poder estar juntos, aprendendo, juntos, né? Sendo suas dúvidas e assim por diante. Então, é extremamente necessário você estudar a Palavra de Deus. E o programa ICP com você está aqui toda quinta-feira das 22h à meia-noite, exatamente para isso, amém? Para te ensinar um pouquinho mais da Palavra, para te ensinar um pouquinho mais das maravilhas do nosso Deus. Graças a Deus, nós vamos então falar agora que a Bíblia, ela é o único manual do crente na vida cristã e no serviço do Senhor. O crente foi salvo para servir ao Senhor. Desta forma, sendo a Bíblia o manual de Deus para as nossas vidas, é indispensável que aquele que serve conheça muito bem ela. Então, eu me lembro que Paulo escreve a Timóteo dizendo que o obreiro de Deus, o servo de Deus, ele deve manejar bem a Palavra do Senhor para que não tenha do que se envergonhar. Então, você como sendo o servo de Deus, você como líder hoje da casa de Deus, liderando os jovens, né? Um exemplo, amém? Para que você tenha uma liderança boa, o que você tem que saber? Somente onde o pastor mora, somente que a sua igreja é assim ou assada, ou você precisa aprender a Bíblia para poder, através desse manual, ensinar outras pessoas? Amém, pastor. É uma pergunta muito interessante. Em primeiro lugar, uma coisa que eu estava lembrando enquanto o senhor estava compartilhando um pouco da Palavra, eu já ouvi muito pessoas dizerem que não adianta ler a Bíblia, é para ler a Bíblia, mas não ficar lendo muito a Bíblia, senão você fica louco, não adianta você querer ficar lendo a Bíblia. É que nem o irmão Everton falou, então você pega, lê uma parte e pula. A parte que... esse aí é mentira, uma enganação do inimigo. Quando ele fala que você... para você não ler a Bíblia por completo. E aí cai na pergunta que o senhor falou. Para mim poder nem... não só também ter uma liderança abençoada, mas também no meu dia a dia, no meu trabalho. Porque tem coisas lá que pessoas fazem que vai contra o ensinamento, vai contra o que a Bíblia diz. E como que eu vou lidar com essas situações? Como que eu vou saber responder? Como que eu vou me comportar? Então é uma vida íntima, é todo dia estar lendo a Bíblia. É a mesma coisa que você está numa escola, está aprendendo todo dia com o seu professor, então você tem que aprender. Ah, isso não é... por exemplo, tem uma situação que você está passando, você olha. Ah, isso aí vai contra os ensinamentos de Deus. Eu aprendi isso em tal livro, tal, tal. Isso entra no seu coração. Porque a palavra de Deus, ela não vem aqui, entra de um ouvido e sai pelo outro. Ela entra no seu coração. Então a todo momento, qualquer dificuldade, o próprio Espírito Santo vem te ensinando e vai te moldando para ser um servo de Deus de honra, na onde quer que você esteja, não só dentro da igreja. Porque dentro da igreja é até mais fácil ser um servo de Deus, mas é difícil você vir aí dentro do seu trabalho, na sua escola, uma faculdade, e onde pessoas que não acreditam no mesmo Deus que você acredita ou vai contra os ensinamentos que você tem, aí você vai ter que ser uma pessoa exemplo de Cristo, olhar para Cristo e fazer mesmo as atitudes que ele tinha, que é com amor, não ficava atacando ninguém. E cada vez mais você crescer e chegar na estatura de grão perfeito, como a própria palavra nos fala. Graças a Deus, né? Nós temos aqui também, Everton, que a Bíblia é um instrumento que o Espírito Santo usa. Então a Bíblia é um instrumento, uma ferramenta, uma arma em nossas mãos. Se conhecemos bem a palavra de Deus, na hora que precisarmos, o Espírito de Deus nos instrui segundo a palavra de Deus que habite nosso coração e mente. Inclusive, um requisito essencial para que Deus responda às nossas orações é estarmos saturados da sua palavra. Por quê? Pois dessa forma, oraremos segundo a sua soberana vontade e não segundo as nossas. Então, é importante a pessoa ler, porque lendo vai estar guardado. E estando guardado, na hora da precisão, na hora da necessidade, o Espírito Santo vai relembrar. Então, nós só podemos conhecer, ou só podemos lembrar, ou só podemos usar aquilo que um dia nós estudamos ou conhecemos. Então, daí o motivo essencial, né? Já que a Bíblia é um instrumento, é uma arma em nossas mãos. Então, sendo assim, eu tenho que conhecer, eu tenho que estudar, porque senão, na hora que eu precisar, eu não vou ter na minha mente aquilo, aquela palavra necessária para que eu possa me defender. É verdade, porque a Bíblia pode ver, eu acho que é o maior livro que nós temos aí, e você vai falar, mas eu vou ler a Bíblia completa, por quê? Se eu não vou conseguir decorar ela na Bíblia, ou, como disse, você conversando com Deus, com o Espírito Santo. Então, você conhecendo a Bíblia, você lendo a Bíblia, diariamente, você não vai conseguir decorar ela, mas na hora certa de você precisar falar a palavra, vai tocar como o Senhor falou, pastor, vai tocar no seu coração, e você vai saber, vai saber responder uma questão, vai saber falar com a pessoa, ajudar uma pessoa que está necessitada, precisando de ajuda, se não, você é capaz, você dá um, você acabar falando o que você não deve, né? É, uma coisa errada. É, acabar falando uma coisa errada, às vezes, ah, mas, você igual o irmão Sarrão falou aqui, a turma vai fazer coisa errada, fala assim, ah, mas por que você não faz? Está escrito na Bíblia, então a gente pode mostrar para a pessoa e ensinar, né? Então, temos que estar sempre falando sobre ela, sempre estudando mesmo, sempre lendo, para que nós possamos, né, como disse, viver nela e ajudar através dela, levar a palavra. Graças a Deus! Então, está aqui o programa ICP, e você, um lugar de encontro com Deus. E a missão nossa é essa, né? É levar essa palavra, ensinar essa palavra, para que você ouça, para que você guarde, para que você aprenda, para que você, na hora que precisar, você possa ter essa arma tão poderosa nas suas mãos, para repreender o mal, em nome do Senhor Jesus. O programa ICP, e você, está na Dinosporto, da quinta-feira, das 22 até a meia-noite. Vá comunicando, vá avisando, vá anunciando para nós esse programa, com certeza, terá muita edificação aos corações. Para encerrar essa segunda parte do nosso programa, nosso bloco aqui, eu quero dizer algo mais para você. A Bíblia, ela enriquece espiritualmente a vida cristã. Essas riquezas vêm por revelação pelo Espírito de Deus. O cliente que quiser entender a Bíblia como seu intelecto, logo desistirá, pois somente o Espírito Santo de Deus conhece as coisas de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Tudo o que o homem precisa saber a respeito de Deus, de sua conduta espiritual, fidelidade e felicidade eterna, está na Bíblia. Sendo ela a única fonte de revelação escrita de Deus, não há mais nenhum outro manual, senão a palavra de Deus. O homem deve ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo. Então, guarde bem aí, Everton e Glauber, né? O homem deve ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo. Amém? Aprendeu, Glauber? Amém, pastor. Aprendi cada dia mais colocar isso em prática, porque esses são os três requisitos básicos para você ser um cristão. Que Deus olhe para você e esteja orgulho de você, de onde quer que Ele esteja, lá do trono sagrado, Ele possa olhar para você e ter prazer em falar, esse é meu filho amado e no dia que Ele voltar a buscar a tua nova, você esteja no meio desse povo de Deus abençoado. Não é verdade, pastor? Graças a Deus. Aprendeu, Everton? Aprendi sim, pastor. Como você falou tudo aqui, o irmão Glauber, nós temos que estar com essas três palavras que você disse aí para estar junto com o Cristo quando Ele voltar, que Ele possa lembrar de nós que nós estejamos, que nunca negamos, nós não negamos nunca não, né? Mas nós não negamos eles por causa desses conhecimentos. Então, graças a Deus. Programa ICP, e você um lugar de encontro com Deus na Dinesport, na quinta-feira, das 22h até a meia-noite. Nós vamos fazer mais um breve pause aqui, onde a gente vai poder estar vendo mais um clipe abençoado, e depois viremos então para o terceiro e último bloco, finalizando a meia-noite do nosso programa. Se você ainda quiser, está aqui conosco, escrevendo, mandando recado, é no ao vivo, arroba-dinesport.com.br, que você manda sua mensagem ao vivo, ela já chega rapidinho, que a gente já tem aí em nossas mãos, para poder te responder, para poder te ajudar, ou então está orando, interagindo para a sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos agora então com Fernandinho, né? A gente vai ouvir agora, Fernandinho, Deus, não, Fernandinho, teus sonhos, né? Fernandinho, teus sonhos, vê esse clipe, e daqui a pouquinho, nós voltamos. number 2, De fazer minha vontade De me lembrar um beijo Guarda o meu coração Guarda o meu coração De fazer minha vontade De me lembrar um beijo Com os sonhos Seus teus caminhos E me escutar Seus teus ruídos E a vontade já mexer O teu reino já ganhei E a vontade já mexer E o teu reino já ganhei Os teus olhos São maiores do que o bem Os teus caminhos Vem mais altos do que o bem Guarda a minha vida Tudo é teu Guarda a minha vida Tudo é teu Os teus olhos São maiores do que o teu Os teus caminhos Vem mais altos do que o teu Guarda a minha vida Tudo é teu Toda a minha vida Tudo é teu Como o bem Vem mais altos do que o bem O teu reino Vem mais altos do que o bem 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 Com a minha vida, tudo é teu Com a minha vida, tudo é teu Os teus olhos são maiores do que o teu Os teus caminhos vêm mais altos do que o teu Com a minha vida, tudo é teu Com a minha vida, tudo é teu